Bom, vocês estão vendo aqui uma mega castanheira enorme. A gente está numa área de exploração florestal em regime de concessão dentro da Floresta Nacional de Altamira. E é o primeiro lugar de mata densa que a gente visita aqui nesses já cinco dias de viagem pela BR-163. É uma concessão da empresa RRX, que é a maior concessionária de florestas públicas no Brasil. E esse é também um dos últimos grandes blocos de floresta remanescentes aqui na região da BR-163. E o futuro dessas florestas vai depender, evidentemente, de um monte de fatores, inclusive do sucesso desse modelo de concessões. Que é uma coisa que vem sendo tocada muito lentamente pelo governo federal. Passou um tempo praticamente abandonada. E agora, aparentemente, há um interesse maior do setor madeireiro pelas concessões. Dá muito trabalho, custa muito dinheiro, mas é a melhor forma de produzir madeira, deixando a floresta de pé. Como a gente está vendo aqui, essa área mais para frente, no sentido de murais de Almeida, ela já foi invadida, desmatada, vem sendo invadida e desmatada. Então, o comando e controle também vai ser um fator decisivo para a manutenção dessa floresta aqui. Música Música